O livro Escravidão, volume 1, de Laurentino Gomes, aborda desde o primeiro leilão de escravizados promovido por Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, no século XVII, e acrescenta bastante para quem quer saber um pouco mais sobre o tema e entender as consequências disso até os dias de hoje. É Pilatos lá na Bíblia quem os quis, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. Nesta primeira obra de uma trilogia você vai ver todas as formas que os portugueses buscavam escravizados no continente africano. Como que era a compra, como que era a captura, em quais partes da África ocorriam isso, assim como verá também quais eram as condições de transporte dos africanos, tanto para o continente africano, quanto para o continente europeu. Você vai ver quantas pessoas morriam nesse trajeto, quantas inclusive morriam desde a sua captura até a sua chegada ao seu destino, assim como também verá o número da mortalidade de escravizados dentro do Brasil. Aborda as diversas origens, como que cada estado do Brasil recebeu um povo diferente, cada um com a sua cultura particular, cada um com a sua tradição, cada um com a sua religião, seus aspectos físicos diferentes também. E como tudo isso foi arrancado, como isso foi proibido, como as pessoas não puderam mais se manifestar religiosamente de forma livre, como também não puderam sequer ter o mesmo nome, mostrando que a escravidão não foi apenas física da exploração do trabalho, como também psicológica, controlando a forma de agir e de pensar do escravizado. Além de ter a dimensão do impacto dessa terrível parte da nossa história, é importante também para que você não veja nem repita bobagens como que os portugueses nem se entraram na África. Neste livro, você vai ver toda a interferência dos portugueses nos principais países da África, assim como verá que antes da entrada dos europeus no continente, existiam reinos fortes, impérios poderosos, nações ricas, e que tudo isso foi destruído com a exploração dos europeus. Inclusive, faz com que até os dias de hoje você acredite que a África sempre foi um continente sofrido, um continente destruído e pobre, e que não é verdade. Nesta produção, o escritor também mostra que, apesar de já ter ocorrido escravidão em outros países, como a Grécia, a Rússia, o Império Romano, foi na escravidão dos africanos que, pela primeira vez, foi visto uma ideologia racista, na qual um grupo de pessoas se julgava superior a outras por causa da sua cor. Como fala dos dois primeiros séculos do Brasil, você também vai ver como que ocorreu a escravidão dos índios, como era a diferença de tratamento para os índios escravizados e para os africanos escravizados, e também como que os índios foram dizimados nessa parte da nossa história. Então é isso, o livro tem 441 páginas de uma boa história e vale a pena. Se vocês gostaram, ative as notificações e continue acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!